De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Recomendo que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Começando o vídeo, dando parabéns ao The Kid de LaRoy e a Justin Bieber por terem atingido o número 1 da Billboard com a música Stay. Eu já analisei a letra aqui no canal, é o oitavo número 1 do Justin que agradeceu ao LaRoy por deixar ele fazer parte disso. Muitos fandoms de outros artistas reclamando, mas se a Billboard diz que é número 1, é número 1. Olha só, Justin também lançou oficialmente o ao vivo da música do seu EP Freedom, música gospel chamada Where Do I Fit In? Aonde Eu Me Encaixo com Chandler Moore e o pastor Judá Smith no canal da Igreja Church Home. É uma canção 100% gospel, fala de Deus estar do nosso lado. E já falando do assunto do título, não é? Selena Gomez saiu tarde da noite para jantar com a sua amiga Ana Bailins lá em Los Angeles. Quase não foi fotografada, a não ser antes de sair nessa foto aí que elas postaram. Selena com uma presilha no cabelo escrita Jesus. Aliás, muitos fãs estavam especulando se isso não seria uma pista que no novo álbum da Selena vai ter também músicas gospel. Eu acho que não, mas enfim, tudo é possível. E Selena é a rainha da descrição, né? Mas graças a esses dois fãs que vocês estão vendo aí, obrigado fãs, tivemos esses lindos selfies que ela tirou com eles aí no restaurante. E além da beleza da Selena Gomez chamou a atenção o colar que ela estava usando, escrito Selena, o nome dela. Olha, vocês estão vendo aí na imagem, né? Apesar de eu achar que não foi shade para ninguém, é impossível não lembrar da Dona Reine, que já há muito tempo usa um colar também escrito algo, mas não é o nome dela. É com o sobrenome do marido, escrito Bieber, que ela ostenta com muito orgulho. assumiu, não é? Ao se casar no civil o nome Bieber como seu sobrenome, o nome do seu marido, não é? Apagando até o seu nome artístico de antes, Hailey Baldwin, que ela usava antes como modelo, e ela não usa mais, né? E vamos ser sinceros, o nome Bieber é muito mais famoso do que o nome Baldwin. Apesar da família da Hailey ter atores do pai dela ser ator, o nome Bieber causa muito mais repercussão. E vale lembrar que Dona Reine, como noticiado pela US Magazine e pelo site The Blast, em junho de 2019, tentou registrar o nome Bieber para uma marca de cosméticos dela, e que foi rejeitado pela justiça americana porque o Justin já tinha registrado o nome Bieber há anos atrás para o mesmo fim. E a Dona Reine, além do seu colar mais antigo, escrito Bieber, agora ela tem um novo, ela estreou recentemente, e inclusive nessas novas fotos, ela está exibindo aí o seu novo colar, escrito o nome Bieber. Então, olha só, nada contra a mulher assumir o sobrenome do marido, né? Nada contra a mulher ser recatada e do lar, a verdadeira liberdade da mulher, e nem só da mulher, liberdade humana, é a pessoa fazer o que ela quiser, pesar na balança o que é melhor para si, o corpo é da pessoa, as regras são dela, com consentimento, não tem problema nenhum. Mas, porém, todavia, entretanto, obviamente, a Selena usar o colar com o seu nome, com o nome dela, mostra que Selena está focada muito mais nela mesma, em ser a melhor companheira para ela mesma, no valor que ela dá para ela mesma, sem depender de outros nomes para isso, sem necessitar de alguém para ser feliz, tanto é que Selena não assumiu nenhum relacionamento, desde que ela e Justin se separaram, e ele se casou com a Hailey no civil em 2018, foi um fim muito traumático para a Selena, mas ela supera cada dia. Então, são escolhas, Selena com o nome dela, e a Hailey com o nome Bieber, que é o sobrenome do marido. Olha só, Selena tem postado alguns bastidores das gravações de seu novo álbum, o SG3 vem aí, e eu estou muito ansioso para saber o que Selena irá falar em suas novas músicas, um dos temas que tem corrido boatos por algumas fontes aí, é que Selena teria uma letra que fala sobre karma, vamos ver se isso se confirma, né? Selena postou aí se divertindo ao fiscalizar um dos seus músicos lá no estúdio, para ver se ele estava trabalhando ou enrolando, e Selena estava se divertindo, brincando com a situação, caindo na risada, olha só. Estou trabalhando. O que está acontecendo? Você tem que voltar para o trabalho, voltar para o trabalho! E Selena também conversou com críticos de cinema ao lado de seus colegas de elenco, Martin Shorten e Steven Martin, da série de comédias suspensas em Olimandas e The Beauty, e Selena tem sido muito elogiada pelos críticos que já assistiram a série, elogiando a atuação dela, e Selena falou que achava que humoristas poderiam ser pessoas meio distantes, mas que hoje ela tem os dois Martin, como seus tios. Selena disse que esta cena, que vocês estão vendo imagens aí, que saiu essas imagens na imprensa, há algum tempo atrás, não revela exatamente o que acontece na série, porque vocês sabem que a Rolo escolheu filmar muitas cenas da série no meio da rua, em público, então não adianta também reclamar de spoiler, porque eu acredito que foi pra marketing mesmo a decisão da Rolo, porque se eles quisessem poderiam ter feito um estúdio, gravado tudo em estúdio longe do público, mas muitas cenas foram gravadas no meio da rua em Nova York. E o Steven Martin e Martin Short brincaram, dizendo que teve um momento lá nessas gravações, que eles queriam sair fora dos paparazzis, e que o Martin teve a ideia de jogar Selena na frente dos fotógrafos, para que a atenção voltasse pra ela, e eles disseram que funcionou perfeitamente, mas que eles acabaram ficando lá junto dela. Olha só, Selena Gomez aí, chocada em ver a disposição do seu avô, nos exercícios na academia. Quero saber nos comentários a opinião de vocês, eu recomendo também que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Até a próxima, tchau pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri